Aqui é uma caverna, aqui é uma caverna, quando eu morrer eu quero ter colocado aqui com triptudo, quer dizer que é igual Noé, igualzinho é Jesus, colocou, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá que túnel lá de pedra, eu vou mostrar para vocês direitinho, túnel de pedra, ó, vê bem, olha lá, olha lá, E é natural, cara, é uma caverna natural, aí como diz, aqui ó, que tem um buracão para dentro, aí quando morrer eu quero ser enterrado com triptudo, porque muitas pessoas que vão morrer, estiram as tripas, né, para ser abastemado para enterrar, e eu ainda não, eu quero morrer, quero colocar com triptudo, esse é o meu objetivo, aí ó, vê bem, vê bem, olha o tamanho, lá para dentro, lá cria uma maluca, Sabe aqui, as pedras que vão cuidando, cai, 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 e fica, aí ó, olha que coisa mais linda, ó, 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 coisa mais linda, ó, a caverna.